o canal água e água blog mostrando aí o papai noel afinal de contas é natal hoje é dia é 20 de dezembro 2020 a manifestação do natal aí a galera deus abençoe muito obrigado viu feliz natal viu obrigado pela iniciativa obrigado a gente e aí e aí e aí aí Música